Olá, amado irmão e amada irmã, que a paz do Senhor possa reinar no seu coração hoje e sempre, e que as mais ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre você e sobre toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarda Instrução e Vive. Hoje, nessa mensagem, iremos ver quatro lições que aprendemos com a cura de um paralítico em Cafarnaum. Tenho certeza absoluta que essa mensagem vai te abençoar de maneira grande e poderosa, então fica comigo até o final desse vídeo e caso você deseje receber mensagens, orações e muito mais, se inscreva agora no meu canal e ative o sininho para você receber todas as notificações a cada nova postagem. Amém? Glória a Deus? Então vamos ao vídeo. Em Marcos capítulo 2, dos versículos 1 ao 12, está escrito. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam o lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram e irado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração. Por que, fala ele deste modo, isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, se não um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, disse-lhes, Por que arrasoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim. Glória a Deus! A primeira lição que aprendemos com essa passagem é que, todos os dias temos que ouvir e meditar nas palavras do Senhor Jesus. Lembrando que Jesus é a Palavra, e a Palavra é Jesus. A Bíblia mostra nessa passagem que, quando aquele povo soube que o Senhor estava em casa, uma multidão foi até ele, e lá o Senhor lhes pregava a Palavra. E o que muda a vida de um homem é a Santa Palavra de Deus. No livro de Salmo, capítulo 119, versículo 105, o salmista Davi disse, Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra, e luz para os meus caminhos. Somente a Palavra de Deus tem o poder de tirar das mais densas trevas todo e qualquer ser humano na face da terra. Independentemente de suas crenças ou de suas origens, na Palavra de Deus, eu e você encontramos o caminho para a salvação da alma, e além disso, ela tem o poder para gerar fé em nossos corações e guiar os nossos passos. A Palavra de Deus vem antes da cura, do milagre, da abertura de portas e da transformação. Portanto, amado irmão e amada irmã, todos os dias antes de qualquer coisa, devemos meditar na Palavra de Deus e buscar nas Escrituras Sagradas a direção para todas as áreas de nossa vida. Segunda lição, não devemos permitir que as dificuldades nos impeçam de buscar a Deus e o seu socorro. Quando aqueles quatro homens que estavam carregando o paralítico não conseguiram se aproximar do Senhor devido àquela multidão, fizeram um buraco no telhado da casa e por ali desceram aquele homem acometido por uma paralisia. Isso nos mostra que aqueles homens, mesmo diante daquele grau de dificuldade, não se intimidaram e prosseguiram em alcançar o objetivo que era de se aproximar do Senhor. Através dessa Palavra, Deus está dizendo pra mim e pra você que não podemos parar de buscar a Deus bem como o seu socorro diante das dificuldades e tentações, porque é exatamente nas dificuldades que precisaremos agir a nossa fé em Deus com base nas Escrituras Sagradas para obtermos a vitória. Em certos momentos, ninguém poderá nos ajudar, somente aquele que tem um reino inabalável e que é o Senhor Jesus. Então, não podemos permitir que as preocupações sufoquem a nossa vida espiritual. Em vez disso, devemos fazer como a Bíblia nos orienta, que é orar sem cessar, pois a Palavra de Deus também diz que todo aquele que busca encontra, e a quem bate, a porta lhe será aberta. E talvez, meu irmão, o seu milagre, a sua bênção, esteja bem pertinho de chegar ou acontecer. Então, prossiga em buscar o Senhor e não pare diante das barreiras e adversidades. Terceira lição. O pecado sempre gera consequências. Quando o Senhor disse àquele paralítico que seus pecados estavam perdoados, ele já estava sinalizando que o milagre iria acontecer. Porém, quando questionado pelos escribas que ficaram indignados por ele ter dito aquilo, disse então ao paralítico, Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Palavra de Deus diz que no mesmo instante ele foi curado. Com isso, a Bíblia nos mostra que Jesus queria tratar primeiramente naquele homem a origem daquela paralisia, daquela doença, e que eram exatamente os seus pecados. Amado irmão, não estou dizendo que se alguns de nós que nesse momento estamos passando por dificuldades ou tribulações, é por causa dos pecados. Até porque às vezes, o Senhor permite algumas situações para lapidar a nossa fé. Mas em muitas das vezes, o sofrimento de um ser humano é devido a toda sorte de iniquidades e pecados. Mas quando nós nos achegamos a Deus com o coração arrependido, então o Senhor nos purifica de todo pecado e vai nos libertando de todo tipo de prisão. E é importante lembrar que pecado é tudo aquilo que contraria a Palavra de Deus. Por isso, devemos nos livrar de todo tipo de embaraço e prosseguir em ter uma vida com Deus. As tentações para cair no pecado serão muitas, mas temos que resistir no nome poderoso do Senhor Jesus. Pois a Palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a condenação eterna. Mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Quarta e última lição. Jesus se aproxima de nós quando manifestamos a fé em Sua Palavra. Jesus decidiu operar o milagre na vida daquele paralítico quando enxergou a fé no coração daqueles homens. A primeira coisa que Deus vê quando olha para mim e para você é exatamente o que se passa em nossas mentes e corações. E só Ele tem poder para isso. Pois a Palavra de Deus diz que de longe Ele conhece os nossos pensamentos. Então, se queremos chamar a atenção do Senhor sobre nós, devemos manifestar a fé em Deus e na Sua maravilhosa Palavra. Pois no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 38, as Escrituras Sagradas dizem Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. O que agrada o coração de Deus é acreditarmos sem vacilar que Ele cumprirá as suas promessas. E também no mesmo livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Peça para Deus renovar a sua fé na Palavra dEle, porque pela fé podemos realizar e receber coisas impossíveis aos olhos humanos. E mais, pela fé em Deus herdamos a salvação da alma, conforme o que está escrito em João capítulo 6, versículo 47. Em verdade, em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Glória a Deus! Amado irmão e amada irmã, seja grandemente abençoado através dessa mensagem, espero que você tenha gostado, e se você gostou, peço para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Deixe também aí o seu like, que é muito importante, até mesmo para que o YouTube possa sugerir esse vídeo para outras pessoas, e consequentemente elas também serão abençoadas. Amém? Glória a Deus! Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau!